A mulher que viralizou nas redes sociais após tirar a roupa e ficar nua em frente a uma casa de show na cidade de Vale do Anari, deu sua versão sobre o caso em áudios enviados para o site Portal P1 aqui do município de Jaru. De acordo com a mulher, ela teria sim discutido com o marido na festa, mas alega que não teve nada a ver com o emprego, como foi noticiado em várias mídias. Segundo a mulher, ela e o marido estavam apenas curtindo a festa e em dado momento eles teriam entrado em discussão e ela sem pensar tirou a roupa. No áudio, ela ainda diz que usaram o vídeo e toda a situação para prejudicar o irmão dela, que seria um servidor público na cidade. A briga existiu sim, eu fiquei nua sim, isso aí todo mundo viu, quem estava lá viu, só que assim, a briga foi entre eu e meu marido, de eu ter ficado nua e eles usaram isso aí para prejudicar o meu irmão, jogaram no site para procurar, para tentar prejudicar o meu irmão, coisa que não tem nada a ver, meu irmão, ele é um homem trabalhador, ele não é homem de piseiro, de cachaça, de nada. Então, quem fez isso aí fez para prejudicar ele? Não a mim, porque a mim, eu não tenho nome para zelar assim e falar assim não, eu sou uma mulher, claro que eu tenho que zelar. Um episódio aconteceu, eu fui massacrada lá, as pessoas me acudiram lá na hora da briga, as pessoas que estavam perto me ajudaram muito, mas nada a ver que eu fui lá fazer protesto, o que eles falaram, que meu marido estava trabalhando de segurança, é mentira, porque ele não trabalhou de segurança, eu não fui protestar nada, eles usaram isso aí para escandalizar a mim, como se eu estivesse fazendo protesto, ainda colocou nas redes sociais como é para mim ficar famosa, não, não fiz nada para ficar famosa, não, ninguém faz nada para ficar famosa dessa maneira, o que realmente aconteceu foi uma briga, e nessa briga eu fiquei nua, agora pegar e falar que eu fui fazer protesto, não. Ela relata ainda que após a discussão e toda a confusão gerada, onde o marido teria tentado agredi-la, ela vestiu a roupa em plena festa e continuou até o dia amanhecer. Tirei na festa, vesti a roupa e fiquei na festa. Fiquei até o dia amanhecer, tomei um banho e continuei o resto do domingo lá, não teve mais discussão nem nada. Só que assim, houve a parte maldosa de alguém que filmou, ele conseguiu filmar só a parte que eu estava nua, mas assim, a parte da briga mesmo, que era para ter filmado, ele não filmou. A dona do estabelecimento também se pronunciou sobre o caso. Ela confirmou que o homem, o marido da mulher, não trabalha para ela. Ela também disse que os dois estavam curtindo a festa e que o homem teria dito alguma coisa que desagradou a esposa, momento em que teria iniciado a discussão. Uma questão muito chata é o vídeo que aconteceu na frente do meu bar. Então, quem me conhece e que conhece bem o Anari, sabe das questões do Anari, sabe que ele não é meu segurança, ele não trabalha para mim de forma alguma. Os meus seguranças eram dois, mais do Jaru e uma menina daqui, que mora aqui. Então, ele não é meu segurança, eles vieram curtir a festa, desentenderam, ele falou uma coisa que desagradou ela e ela resolveu tirar a roupa. Ela é maior de idade, só que isso aí está queimando essa pessoa, isso não é legal. Uma mulher que realmente cumpre a função de segurança no estabelecimento e estava trabalhando naquela noite, também desmentiu os boatos de que o marido da mulher estava trabalhando no local. Na matéria fala que o cara, a mulher foi protestar porque o rapaz, o marido dela estava trabalhando lá, mas é mentira, ele não estava trabalhando lá. Quem estava trabalhando lá era eu, que era um da segurança, e mais dois rapazes de Jaru, que era segurança. O marido da mulher e o irmão dela, que supostamente é um servidor público no município de Vale do Anari, ainda não se pronunciaram sobre o caso. Também não tivemos informações se houve interferência da polícia ou registro de ocorrência. O que se sabe até o momento é que o casal quer que isso tudo passe o mais rápido possível e que caia no esquecimento.